E aí, senhoras e senhores, beleza? E aí, senhoras e senhores, beleza? E aí, quem tá falando é o senhor Pedro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft. Pessoal, hoje eu não tô sozinho, eu tô aqui com o meu amigo Jotinha. Oi, gente, eu não sou o Jotinha. E galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui com uma coisa muito épica que coloca dois jogos em um jogo, né, Jotinha? Que é o Minecraft e Fortnite. Sim, vamos hoje jogar aqui com a Luck Block do Fortnite, galera. Olha que top, mano, olha que top aqui. É de qual season essa aqui, Jotinha? Ah, mano, não sei não, velho. Não manjo muito Fortnite, só gosto de ver vídeos de Fortnite, galera. Eu não jogo tanto. Acho que é da anterior. É, não sei, galera. Comenta aí qual season que é essa Luck Block aqui, ó. Vou botar lá no chão aqui pra vocês e pronto. Bom, seguinte, galera, outra coisa muito importante que eu queria falar pra vocês é o seguinte, eu faço live stream todo dia na stream crash, então vai lá e me segue. Tá aí na descrição, ó, o aplicativo, né, pra Android e OS. Tem o canal meu na descrição, vai lá e me segue, é muito importante. E também segue no Instagram, arroba senhor pedro. Vai lá curtir uma foto minha que eu vou curtir a sua de volta. E, Jotinha, você ama Fortnite não, né, mano? Ah, mano, eu jogo de vez em quando, entendeu? Sai daqui, é minha essa Luck Block. Sai fora. Sai fora, ladrão. E é isso, galera. Deixa muito like, muito comentário pro YouTube recomendar o vídeo. E outra coisa muito importante, galera, comenta aí que desafio de Luck Block vocês querem que a gente faça aqui. Mas é que é o seguinte, vamos pegar os itens da Luck Block, se equipar e tirar PVP final. E eu tô meio rouco, galera, porque eu tomei muita friagem. E, ô Jotinha, outra coisa muito importante, eu quero falar pra você que não vai usar Luck Potion. Tá, mano, já tá abrindo o Luck Block aqui. Vai abrindo? Ah, vem um Bob pra mim, mano. Ah, mano, quando Luck Block pra mim tem pra ser, eu já sou o LRW Luck Block, quando vem, vem mais Luck Block do bagulho. Galera, seguinte, uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, se vocês querem vídeo de Fortnite no canal, deixa o like aí e comenta, tá? Que eu posso até trazer, só não prometo que eu sou bom. Ah, mano, o filho é ruim, gente. O filho é ruim em tudo que ele faz. Coitado, eu sou melhor que você em tudo. Ah. Jotinha, você se acha, né, o bonzão? Não, mano, sou a pessoa mais de boa da minha vida, entendeu? Sério? Sou tranquilo. Não me acho. Eu ia ser pegou uma menininha na BGS, né? Não, mano. Caraca, Jotinha. Nem pro BGS? É, né, Jotinha? Tá aqui, tá, mano. Quem diria, Lampião. Nem pra BGS eu fui. Ei, Lampião. Lampião. Seu apelido agora é Lampião, mano. Galera, chama o Jotinha de Lampião. Comenta aí, galera, Lampião. Você bota o game rolo aí. Aham. Óbvio, né, Jotinha? Você tá me chamando de noob? Aham. Herp, 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 herp. Calma. Oh, uma Unlucky Potion. Toma, Villager. Tô matando o Villager ali, Jotinha. Eu falei Lucky. Lucky Potion vale. Lucky? Nossa, aí, cara. Pegou, né, Jotinha? Essa f... Ah, tem vergonha? Ai, já não tenho, não. Juro, não tenho. Tá bom, Jotinha, tá bom. Eu sou a... Só a Claudia Leite. Ah, mano. Caraca, mas você foi seu fã. Me dá um autógrafo. Sério, mano? Você é meu fã? Não. Ó, o Pio, ó, que eu era fã do Pedro, gente. Eu já assisti os vídeos do Pedro. É, muito obrigado. Continua assistindo. Vai lá, dá like. Eu falava com o Pedro no coisa. Vai, continua assistindo. Vai lá, dá like lá, mano. Dá like. No Facebook, mano. Você vai dar like nesse vídeo? Ele é a maior telinha, mano. Você vai dar like nesse vídeo? Eu não. Por que? É, o seu vídeo, se fosse o meu, ela dava. Só no seu, você dá like, Jotinha? Que isso, mano? É, mano, mano. Eu te pus pra esse mundo, mano. Ó, gente, eu era fã do Pedro. Eu adicionei ele no Facebook. O cara, e quando ele me adicionou, me aceitou, eu fiquei, caraca, o seu arropeiro. É, né, mano? Até as meninas ficam assim, caraca, tuzano. Só que ele nunca falava comigo. Essa estrela. Jotinha, eu acho que você é feio, mano. Por isso que eu não falava com você. Tá bom. Jotinha, mas na moral, mano, falaram aí que você tem mais atitude que o Oron, você pega as menininhas. Feio também, vi. É mesmo? É, mano. Caraca, já tinha. Até evoluiu, né, cachorro? Ai, meu Deus, boa. Tem que ser arropeiro, né, mano? Galera, comenta aí quantas skins vocês têm no Fortnite, mano. Eu quero saber de vocês, mano. Eu tenho uma, duas, é uma. Eu devo ter, mano, acho que eu tenho umas quatro, três. Ah, não tenho nenhuma. Não comprei e vou gastar de Fortnite. É, tipo assim, eu não gastei, eu gastei só por causa de vídeo, que ainda o YouTube não deu view. E... E só, mano. Mas, tipo assim, porque eu não jogo muito jogo, tá ligado? Se eu jogasse, eu comprava. Que ia compensar, tá ligado? É, mas não compensa. Tipo, se você vai dar o retorno, você vai compensar. Mas, tipo, comprar... Comprar à toa não compensa. Agora, se você é uma pessoa que joga muito Fortnite, QTSC, aí sim, tá ligado? É mais bonitinho, pá. Né, não, Jotinha? É, mano, parece o Oreo. É o Oreo salgado dinheiro com isso, galera. Não façam isso. É... É muito dinheiro, é muito dinheiro, né, Jotinha? É caro demais as coisas. Mano, juro, na BGS, a gente tava lá no stand do YouTube. Aí, tipo, você poderia ficar lá de boa, que a galera do Oreo foi jogar Fortnite, véi. Nossa. Mano, olha o que ele tá fazendo aí, ele... Mano, o Oreo só pensa em Fortnite, galera. É viciado, mano. E ele não joga nada, esse que é o pior. Acho que se eu jogar, tipo, Fortnite, eu sou melhor que ele. Pó, que jogou melhor que ele. Aí, depois ele ficou... Ah, é porque o controle daqui é ruim, não sei o quê. Sério? Nossa, eu sei quem batei. Ah, mas o seu jogo tá aqui, ó. Ó, sua irmã tá aqui, a bruxa. É. É aquela vaca. Olha. Ai. Pera. Boa. Galera, lembrando que a gente só tá elogiando, tá? A mãe do Jotinha também é uma vaca. É, mano, a mãe do Pedro... A vaca do Minecraft é igual a mãe dele. Eu já fomei do Pedro. Já mesmo? Já. No vídeo do seu especial lá de... Do seu aniversário. Eu quero ver a sua, Mawster. Não. Deixa eu ver a sogra. Que nem engraçado. Ah, zin, zin. Bom, já tinha, já abri todos os meus lockblocks. Ah, mano, eu também. Faltam duas. Três, dois. Eita. Deixa eu vir aqui. Acabei, mano. Puts, mano. Pode pegar aí, tá? Se quiser. Pode mesmo? Peguei mesmo. Pode pegar, mano. Não tenho demais. Tá. Eita. Tá, beleza. Ó, tem um lockblock que eu vou abrir. Ô, eu preciso de madeira, mano. Você não dá madeira pro seu amiguinho, né, véi? Quem, eu? É, mano. Você não deu madeira pra gente pegar aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. DTP, 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 DTP. DTP, DTP. Tá, põe aqui, ó. Nossa, mano. Obrigado, tá? De nada, mano. Nossa, ele me deu quatro madeiras. Oito. Oito? Pra que oito madeiras serve, mano? Ah, mano. Não sei se vira aí, tio. Faz seus itens. Fica quietinho. Nossa, mano. Você vai morrer, mano. Só isso que eu te falo, mano. Eu vou te meter um tiro de doze, tio. Mano, você tá jogando Minecraft, tá? Mas eu tô com o espírito Fortnite. Pera. Deixa eu dropar um zete aí pra fora aqui. Ó, pode fazer encantamento, assim, tá? Ah, pode, mano. Só não enrola muito, tá ligado? Se enrolar muito, você vai tomar tiro. Ah, só. O cara tá fazendo a gente ter medo de morrer. Fica... Ah, só não enrola. Calma. Vamos ver, então, quem vai ganhar isso aqui. Eu, mano. Jatinha, você se acha bonzão, né, mano? Não, mano. Só porque tá namorando agora, né? Ah, tô. Com quem? Eu não sei. Chama uma youtuber, galera. Ai. Fala pra todo mundo, Jatinha, que você tá namorando, mas é mais bonito. Não tô, ué. Mas tá quase. Tá bem, não. Tá sim. Pronto, já me equipei. Bora? Tá bem, já me equipei. Então partiu? Partiu, mano. Então é isso aí, né, Jatinha? Eu não tenho item. Não tenho item, mas é a vida. Né, galera? Eu não tenho nenhum item, não tive sorte. Tô tipo minha conta do Fortnite. Sem nada. Mais um que vamos. Jatinha. Vem pra cá. Pera, eu tô organizando meu inventário. Posso? Ah, mano. Bora. Já dei spawn point aqui, ó. Vai, 3. Os lobos tão batendo. Pera aí. Oh, oh. Nossa, noob, mano. Ladrão, vai. 3. Não, eu tô sem vida. Deixa eu falar um ponge aqui da barra kill. Vai, 3. Nossa, galera, eu tô com muita dor de garganta. Meu Deus. 3, 2, 1, let it go. Ah, possuindo de força não vale. Fala sim, é. É minha? Nossa, a cara é essa? Ué, fazer o quê? Você tá com mais forte que eu? Cadê meu saco? Uh. Vem, Pedro. Para, mano. Você é ruim. Eu não tenho item. Tá, o que eu tenho a ver com isso? Nossa, muito bom no arco, velho. Isso é tipo Oliver Queen, mano. Você curtiu isso? Caraca, você deu força e tá pro seu gato, mano. Não, não. Toma. Aqui é tipo tiro de Fortnite, mano. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Tá com posição de força, não tem nem como, não. Eu sou criativo, né, noob? Ah, é criativo. Dá a barra kill aí, vai. Ela é chata, hein. Gosto aqui. Ah, mano. Quer ver ele roubar, gente, nesse vídeo? Vai, três, dois, um, e valendo. Vem. Não. Toma. Boa. Um a um. Um a um, já tinha. Três, dois, um, valendo. Ah, mano. Matei? Noob! Noob! Perdeu, galera. Era o melhor de três, mano. Vai, Tontão. Vai pagar de pá. Vai tentar se esconder de mim. Eu só tenho poção de força. Só uma. Uma só, mano. Eu só tive uma lockpon de item bom só isso. Vamos perder a raiz, filho. Aí, ó. PVP raizando. Ah, também? Se já começou a bater, não é o que eu vou perder, né? Ah, ah. E o choro? Ah. Perdeu, noob. Cala a boca. Bom, galera. É o seguinte, mano. Tive sorte que não é o Lucky Block do Fortnite. Deixe muito like, muito comentário nesse vídeo. É isso. Se inscreve no canal do Jotinha que tá na descrição. Se inscreve aqui no meu canal pra gente chegar a três mil inscritos. E Jotinha. Nunca tenha dor de garganta. Isso é muito ruim. Ah, mano. Meu Deus do céu. Galera, segue no Instagram. Come uma maçã que é bom. Segue no Instagram, galera, que é muito importante. Tá na descrição. O Sr. Pedro. Se você vai me seguir, eu vou seguir você de volta. E outra coisa muito importante é o seguinte, galera. Aí na descrição tem meu streamcrash, que é meu canal de live stream. Vai lá e me segue. Tá aí na descrição. Tudo certinho as informações tem pro aplicativo pra Android e iOS. Vai lá e me segue, mano. Por favor, pra gente fazer live juntos. E é isso. Dá um tchau, Jotinha. Falou. Uh! Falou. Ai! Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau!